Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mano, de quanto ganha o youtuber. Enfim, mas antes de mais nada, peço que tu deixa teu like aqui embaixo, mano, se inscreve no canal que vai ajudar muito, a gente tá em rumo aos 20 mil inscritos até o final do ano. Então, dá aquela força, mano, aquela moral, já mete o dedão no like, já comenta aqui um outro youtuber barra streamer que tu queira ver aqui que a gente vai trazer, beleza? Beleza? Enfim, então, na moralzinha mesmo, deixa aquele like da confiança e se inscreve aí que tem muito vídeo top, bagaralho. Enfim, gente, sem mais enrolação, a gente tá aqui com o quanto ganha o youtuber, dessa vez com o Chevy 2K, mano. Hello? Mano, eu acho muito engraçado ele. Enfim, Chevy, se um dia tu ver esse vídeo, mano, é nóis aqui, me divulga, mano. Eu preciso crescer nessa plataforma, mas é difícil, bagaralho. Enfim, sem mais enrolação e choradeira, vamos ver, porque primeiro analisar o canal do Chevy aqui, mano, quantos inscritos, como é que tá as visualizações, depois a gente vai ver quanto ele está ganhando. Lembrando que eu tô analisando na data de hoje, 22 de julho de 2020. Vamos lá. Chevy 2K atualmente tem 1,66 milhões de inscritos. Enfim, vamos dar uma olhadinha nos vídeos dele aqui. Esse inglês fino do fino é muito da hora, mano. 3 dias atrás, mais de 41 mil visualizações. Uma semana atrás, teve 24 mil visualizações. Uma semana atrás, teve mais de 45 mil visualizações. 61 mil. 40 mil. 50, 90. 187 mil visualizações. Vamos ver um vídeo que bombou a 100 mil. 187 foi o que mais teve dentro de um mês. 183, vamos ver que não passe de um mês. É, depois já passou de um mês. Enfim, o que mais bateu foi 186. 187 que foi MBR vs. Caos, Supremo Tribunal, Cheater em Ação. Enfim, galera. Gera aí, eu ia falar. Mais uma vez, eu sei que é chato, mas deixa teu like aí e vamos aqui. Pra ver quanto é que o Chevy 2K está ganhando. Lembrando que eu tô utilizando a plataforma Social Blade, mano. Na data de hoje, como eu falei, 22 de sete de 2020. Outro dia que tu for ver, o dólar pode estar diferente. Com certeza vai estar diferente. E os dados também podem estar diferentes. Então é só tu entrar na plataforma e conferir você mesmo, beleza? Então, bora lá. Atualmente, Chevy tem 576 vídeos. Como eu falei, tem 1,66 milhões de inscritos. Mais de 116 milhões de visualizações. O tipo de canal é entretenimento. Ele se inscreveu em 11 de novembro de 2016. Nos últimos 30 dias, ele teve mais de 10 mil inscritos. E mais de 1 milhão de visualizações. E agora a gente vai saber aqui, ó. Os ganhos mensais estimados do Chevy no canal dele. Variam entre 350 dólares a 5,6 dólares. Mil dólares, né? Lembrando que é um ganho mensal estimado. Nunca vai ser esse mínimo, que é 350. E nunca vai ser o máximo, que é 5,6. É sempre um meio termo. Eu chutaria, assim, ó. Ele tá ganhando uns mil dólares. Mil dólares por mês. Vocês já viram aqui, ó. O dólar na data de hoje, como eu falei. Dia 22 de julho de 2020. Dá 5,2. Mil dólares. Ah, você já deve até saber. Vai dar 5.119 reais. 5 mil reais, mano. Lembrando, esse valor nunca vai ser limpo. Assim, tipo, limpo sem nada. Vai ter taxa de câmbio. Taxa de transferência. Taxa de conversão. O valor de compra e venda varia conforme o teu banco. Então, vai variar tudo isso. Então, esse valor nunca vai ser limpo. Só pra vocês entenderem isso. Beleza? Agora, vamos dar mais uma analisada aqui no canal do Cheve. Nos ganhos diários de inscritos e visualizações. Diários, semanais, mensais de inscritos e visualizações. Bom. Mas antes, deixa teu like aí, mano. Peguei vocês, né? Vocês vão deixar o like, mano. Confere aí, deixa teu like. Enfim. Diariamente, ele teve mais de 300 inscritos e mais de 46 mil visualizações. Semanalmente, ele tem mais de 2 mil inscritos e mais de 300 mil visualizações. Nos últimos 30 dias, mais de 10 mil inscritos e mais de 1 milhão de visualizações. É coisa bagarai, né, Cheve? E esse gráfico aqui que eu costumo dizer que é o gráfico da vida. Que é, em cima de visualizações, embaixo é de inscritos. Eu fiz visualizações. Já emendei tudo, né, gente? Enfim. Mano, não existe um canal no YouTube que seja uma linha reta sem curva nenhuma, mano. Por isso que eu gosto de chamar esse gráfico de gráfico da vida. Porque ele vai, sei lá, mano. Como a vida é feita de altos e baixos. Então, sim. Estou votando porque eu estou tomando rocks, mano. Comendo. Até me afoguei aqui. Enfim. Vamos finalizar com os ganhos anuais dele. Como eu falei que ele ganhava mil. Pegar mil vezes 12. Então, 12 mil, né? Então, não vou nem fazer a métrica ali que eu ganho estimado, blá, blá, blá. 12 mil dólares. Cara, eu preciso fazer essa conta aqui pra vocês. 12 mil dólares dá mais de 61 mil e 400 reais. E a mesma coisa se aplica, gente. Nunca é o mínimo, nunca é o máximo. Tem taxa de câmbio, taxa de transferência. Depende do banco. A mesma coisa, gente. Não vou me alongar muito nessa explicação porque eu já falei, né? Enfim. Esse foi o quanto ganha o Chevy 2K, mano. Hello. Very good. Very good, my friend. Enfim, mano. Cara, já segue o Chevy aí. É nóis. Eu acompanhei ele na final level. Inclusive, eu fiz a fanbaby. E do playhard também. E do rato borrachudo, mano. Todos os membros da... Antigãos, pelo menos, né? Enfim. Sem mais noção, deixa o seu like. Valeu. Falou. E fui. E fui.